Nesse vídeo a gente confere basicamente uma conta perdida que eu tinha aqui no Anime Fighters. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo, e eu espero que vocês gostem. Bom, galera, basicamente é impressionante como eu do nada acho umas contas minhas que eu já evoluí no Anime Fighters. E bom, hoje eu tô na Plik 100 Robux, que basicamente é uma conta da minha série do canal principal, onde a gente gasta 100 mil Robux, velho. Só que dessa vez eu tô aqui no Anime Fighters com ela, e eu vi que, tipo, ela tem alguns personagens aqui. Eu ia fazer um vídeo começando do zero e tal, nessa conta. E não, gente, não é uma coisa opcional minha, tá? Eu quero deixar bem claro pra vocês que eu só tô nessa conta porque eu perdi o acesso da minha outra conta, tá, velho? É literalmente isso. Inclusive tem até a Grimori Lucky, velho. Já tem até Lucky de Grimori. Tem todas as Game Pass nessa conta, velho. E assim, eu não consigo entrar na minha conta Plik 2. Eu fiz um vídeo explicando o meu canal principal, quem quiser depois dar uma passada lá. Pra entender a situação, eu não vou comentar muito sobre isso nesse vídeo. Mas basicamente o meu e-mail daquela conta tá bloqueada, porque tentaram fazer um golpe comigo e realmente conseguiram. Eu perdi muito dinheiro e basicamente foi isso que aconteceu. E por isso que eu estou aqui nessa conta, nesse momento, beleza? Bom, vamos ver como é que tá a situação aqui. A gente tem algumas poções Shiny e tal pra passar de mundo. Eu não sei se essa conta já tem capacidade de passar pro último mundo já de uma vez. Mas, ó, eu sei que a gente consegue passar aqui alguns mundos, hein? A gente tá em que mundo, velho? A gente tá no 45. E o estado da sua conta tá literalmente assim, velho. Não tem muito personagem. Tem personagem secreto? Deixa eu ver. É, a gente tem o personagem secreto aqui. Que, no caso, é o Barba Branca, velho. Nossa, esse Barba Branca aqui é muito antigo, velho. É muito antigo mesmo. Tá, enfim. Vamos deixar ele aí por enquanto. E já já a gente vê ele. Eu tenho o Multi Open. Deixa eu ver se eu tenho o Multi Open aqui pra girar. Ó, 14.6E. Eu tenho 140M. Eu acho que não, né, galera? Eu acho que não, velho. Então vamos usar a Shiny Boost aqui. Vamos usar aqui o nosso Auto Sell, tá ligado? Beleza. A gente deixa aqui o secreto e tal. Tudo certinho? Não, o secreto não vai vender, na verdade, tá? E vamos abrir aqui, né? Basicamente, eu preciso ativar também uma Super Luck pra dar aquela ajuda, aquela moral. Pra gente já farmar aquela grana top, velho. Pra passar pro último mundo de uma vez, ó. Eu acho que a gente vai conseguir passar pro último mundo agora. Aí já estamos com 169X, velho. Pior que, realmente, né? No modo normal, passar com essa poção Shiny é muito rápido. A gente já passa vários mundos de uma só vez. Vamos chegar no último mundo com essa conta perdida que eu tenho aqui, então. Eu vou conseguir girar uma estrela aqui? Nossa, pior que não. Então vamos girar no mundo anterior. Beleza. A gente vem aqui e começa. Nossa, eu não consigo girar aqui também? Poxa, consigo sim. E beleza, galera. Já tô com um W, velho. Nossa. Agora é assim que eu tô evoluindo, hein? Vamos chegar no último mundo aqui. O bom dessa conta é que ela já, literalmente, tem todas Game Pass também, né? Tá, já vamos abrir mais aqui algumas estrelas. Nossa, deu pra abrir só uma aqui. Vou deixar girando aqui um pouco, vai. Beleza, galera. Eu acho que deu pra formar um dinheirinho já. 395W. E bora passar aqui os mundos agora, né? Será que a gente chega no último dessa vez? Ah, inclusive eu tô com a montaria do Kaido aqui. Pera, deixa eu ver. Mano, a gente já tem até aqui algumas montarias, hein? A gente já tem até aqui umas montarias, velho. Eu tinha deixado a do Kaido. Olha que maneiro. Até lembrei dessa montaria aqui, que faz tempo que eu não uso também, inclusive. Ok. Agora aqui a próxima é 30W. Bora passar também. A gente tá no mundo 50 já. Ó, galera. Tamo perto, velho. Tamo perto de chegar no último mundo, hein? Pior que tamo perto de chegar no último mundo nessa conta. Olha lá. 300W. Beleza. A gente vai formar isso aqui muito rápido nessa estrela. E falta quantos mundos? É, faltam alguns aqui, né? Falta alguns. Ué, eu não consigo girar nenhum? 375W pra girar uma. Qual que é o sentido? Tá. Beleza. Não vou perguntar, né? Vamos voltar aqui pra um mundo. E vamos formar um dinheiro agora aqui, né? Eu não sei qual que é o sentido daquilo, galera. Mas também não vou ficar questionando, né? Quem sou eu pra ficar questionando isso daí? E eu já vou fazer o seguinte, galera. Como eu já abri vários aqui agora, eu já vou vir direto pra cá. E a gente vai começar a formar a partir daqui. Porque quando a gente for girar muita estrela aqui, é capaz da gente conseguir já logo pro último mundo de uma vez, tá? Olha lá. A gente tá formando U ali, muito fácil. Muita coisa mesmo. E assim, gente. Essa conta, velho, é a única conta que eu tô com acesso no momento, tá? Talvez tenha que ter uns vídeos aí de Anime Fighters nessa conta. Em breve espero ter recuperado tudo certinho e ficar tudo perfeito também. Pra gente voltar pra nossa outra conta que aplique dois, né? Eu achei da hora de encontrar uma conta perdida por aqui. Literalmente, ó. Nossa, a gente já vai pro último mundo, eu tô achando, galera. Aí. Aí, como estamos? Só falta mais esse... Pera, deixa eu ver se eu vou conseguir formar aqui. Vou. Beleza. 14, ó. Ok, agora faz sentido, né? Falta muito pouco, galera, pra gente tá chegando aqui no último mundo. Na verdade, a gente já vai pro último mundo agora, né? Ah, não. Tem mais dois aí. Tem mais dois. Perdido aqui já, velho. Tá, ó. A gente tá com dois, três... Nossa, porque uma poção rushada, a gente já rushou muito mundo, cara. Que doideira. Sem ou só, pra passar de mundo. De graça, basicamente, né? Aí, agora sim, estamos no último mundo, galera. E aqui a gente pode não só farmar dinheiro, como personagens também que a gente vai precisar, tá? Então, eu vou deixar aqui os lendários também pra vir. Vamos ver se eu consigo aí alguns lendários maneiro. Ah, inclusive, seria bom eu bloquear aqui personagens, ó, com Draconic, tá? Deixa eu colocar aqui Secret Passives, obviamente, né? Ué, mudar o negócio de passiva. Aqui, ó, beleza. A gente coloca aqui Draconic, líder três eu vou deixar também. É, basicamente, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tenho bastante luck. Nossa, eu tenho dois de luck. Draconic eu tenho quantos? Um de Draconic, tá? Fala dele. Tá, basicamente, é isso, né? Vamos lá, vamos girando aqui, então. E tá, galera. Basicamente aqui, então, eu percebi uma coisa enquanto eu tava girando. Tem esse skin aqui comum, que lembra muito a minha skin, né? Eu sei que não é referência nem nada do tipo, pelo menos eu acho que não. Mas, se a gente vir aqui, né, pesquisar Plick, vou escrever tudo errado no meu próprio nome, em pessoas. Esse aqui, ó, PlickYT, do PlickFamily, é o meu perfil original. E olha a minha skin, eu tô delirando, que é parecido? E tá, galera. Nesse tempo, a gente conseguiu aqui uns lendários shine, tá? Que eu já vi aqui. Beleza. Inclusive, esses lendários shine já dá, tipo, um W de dano, né? Já é um daninho interessante pra gente. Porque eu tô bem noob aqui mesmo e tô aceitando qualquer dano que a gente tiver. Só que o negócio é o seguinte. A gente precisa fazer um defensezinho, né, cara? Será que a gente já consegue fazer desse Hunter's Classroom? Ah, primeiro, deixa eu ver se a Time Chamber dessa conta tá upada. Eu não lembro de ter upado a Time Chamber dessa conta. Realmente, galera, não tá upada no máximo, tá? Ah, tá faltando um upgrade aqui. Porém, já tem algo, né? Realmente já tem algo. Nossa, e tem uma que tá na incubadora faz anos aí, né? Provavelmente. Nossa, olha só como tá a incubadora, galera. Tá uma coisa triste aqui a incubadora dessa conta. Vou ter que colocar até um auto-clicker, velho, pra realmente tá conseguindo upar isso tudo aqui. Porque se eu for clicando, vai demorar muito. Então, ó, tomou o auto-clicker. Beleza, vamos ver aqui até que nível a gente chega da incubadora. Eu nem sei qual que é o nível máximo dela atual. Não sei nem se eu vou ter dinheiro pra deixar ela nível máximo, né? Vamos ver, vamos ver. O problema é depois do W, né? Que começa a ficar caro. Não, depois do O, né? Que fica caro. É, beleza. Deixamos aqui nível máximo sem problema nenhum, galera. Então, eu vou deixar ele aí, ó. Upando. Vamos deixar ele pegar nível máximo também. Vamos upar outra incubadora. Nossa, a gente vai ter que upar todas as incubadoras, né? Pra deixar nossos personagens um pouco mais fortes. Imagina, começar uma saga do nada numa conta zero, assim, galera. Cara, doideira, velho. Doideira. Mas se vocês quiserem muito, quem sabe a gente não pode fazer isso daí, tá? Aí, ó. 270. É 305, né? O nível máximo. E assim, 305 não é nível máximo realmente pra todo mundo, tá, galera? Porque tem os upgrades aqui que você faz. Que aí dá pra subir um pouco mais, tá? Só que aí 305 no máximo pra mim é por enquanto, tá? O nível cap atual é quanto? Deixa eu ver aqui. Que nem eu lembro quanto que é o nível máximo atual. 625. Beleza. Eu acho que ele chega rápido, inclusive. Deixar eles nível máximo, que eu tava pensando em fazer um defensezinho ali, né? Pra pegar aqueles multi-open. Eu tenho o Super Drop Boost? Deixa eu ver. Não tenho o Super Drop Boost. Não tenho o Trial Charge também. Tudo bem, né? Pelo menos a gente consegue fazer ali e já dar uma ajuda pra gente. Então, basicamente, vou acelerar aqui, galera. Porque eu vou solpar essas incubadoras todas primeiro. E tá, gente. Já upei tudo. Agora é só colocar os personagens aqui, né? Vou colocar eles aí perfeitamente. Já vai esse também. E já vai este aí. Perfeito. Deixa eu ver esse primeiro. Não pego o nível máximo ainda. Tá nível 607. Talvez vai levar alguns minutinhos aí, né? Galera, pior que eu não tenho nenhum divino nessa conta, velho. Secret, eu só tenho o Big Man Sunny aqui. Mas deixa eu ver a base dele comparado a esses personagens que eu tô agora, galera. Vai que ele vale a pena, né? Eu acho difícil, mas vamos ver. 630 na base. Beleza. Vamos ver agora esse. 930. Esse já é melhor que o meu secreto, basicamente. Deixa eu só pegar esse personagem aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma passiva nele. Pra dar aquela ajuda nessa conta. Vamos ver, né? A gente tem aqui uns requerent tokens. Eu vou girar aqui. Não posso exigir muito. Veio o líder 3, então já vai ficar com o líder 3. Deixa ele aqui na incubadora. Vamos ver esse aqui. Só pra dar uma mini corrigida, né, galera? Pra ver o que a gente consegue aqui. Strong 3 também. Tá bom, por enquanto. É só um lendário, então... É pra ajudar o mínimo essas passivas, sabe? Não tô muito exigente, não. Token Reroll. Collector 2. Não quero. Líder 3 também. Beleza. Coloca ele aqui. Cubate. Vamos pegar outro aqui, gente. Token Reroll. Lucky 2. Beleza. Não quero. Acho que dá pra mudar. Dá pra pegar uma coisa melhor. Strong 3. Pra dar um daninho a mais. Já dá aquela ajuda. Bora pegar esse aqui agora. E vamos ver o que a gente consegue nele aqui, hein? Token Reroll. Genius 3. Pra upar mais rápido. Vai lá, campeão. Já pega aí nível máximo logo então. Vai pegar primeiro que todo mundo, né? Nível máximo. E agora esse último aqui, gente. Vamos ver. Token Reroll. Sorcerer 1. Ghostly. Beleza. Ghostly tá maneiro aí pra ele. E só por enquanto, né, gente? Só por enquanto mesmo. Opa. Calma aí. Incubate. Beleza. Quando esses personagens estão upando aqui, eu acho que eu vou lá girar mais coisa, hein, gente? Pra ver se a gente pega um mítico, sei lá. Ó, será que a gente vai pegar o personagem? Vai pra Super Lucky, né? Obviamente que ia ir pro Super Lucky. Eu tenho Time Boost. Super Time Boost. Super Time Boost. Eu não tenho nenhum, véi. Porque essas contas aqui, eu acho que eu posso ativar alguns códigos, né? Vamos ver aqui, galera, ó. Vou colocar aqui os códigos. Beleza, ó. Veio até negócio de passiva, tá? Inclusive, quem quiser os códigos aí, já tô adicionando tudo aqui o que dá. Aí, mais um pouco. Valentine também. Vamos ver se vai. Foi também. Tá vendo? Tá vendo umas coisas maneiras, hein? Tá vendo umas coisas legais aqui. Key, token transfer. Veio também poção shine. Anime Fighters Comeback. Ó, já veio mais algumas coisas também. Especial 15k. Vamos ver. Aí, mais coisa. Tá vendo? Uma coisa interessante, galera. Aí, toma mais. Winter Event. Será que esse funciona ainda? Vamos ver. Nossa, funciona ainda, véi. Happy Christmas. É possível que vai funcionar? Funciona. Anime Fighters 2024. Será que funciona? Funciona também, véi. Nossa, não tem muito código pra ativar, galera. Olha, mais oito poção shine. Vamos ver. Esse aqui também, mais poções shine. A gente vai ficar com cem poção shine desse jeito. Tô aqui ativando todos os códigos possíveis nessa conta também, galera. Antes que esses códigos parem de ser válidos. Porque uma hora acaba terminando mesmo, galera. Tô colocando literalmente todos os códigos do jogo aqui, basicamente. Inclusive, quem quiser conferir... Opa lá, o Super Drop Boost que eu falei pra vocês que eu não tinha. Agora tem, né? Eu acho que a partir daqui começou a... Não, ó. Esse aqui pega também, beleza. Vamos ver aqui. Esse aqui foi também. Esse aqui, obviamente que vai, né? Sabia. Esse aqui também, beleza. Update 49. Será que vai funcionar? Funciona ainda o Update 49, 48. Funciona também. Happy Halloween. Não é possível que vai funcionar. Esse aqui não vai funcionar. Nossa, funcionou também, velho. Rapaz, tem vários códigos aqui funcionando, velho. Que maneiro. Nossa, e eu vou pegar todos os códigos aqui. Roblox Fixed. Literalmente, galera. Pegando todos os códigos aqui do Anime Fighters. E eu tô comentando e mostrando pra vocês. Porque às vezes você não ativou esses códigos ainda, né? E já dá algumas coisinhas aí, velho. Vai ver que você não tem uns códigos aí. Que já dá aquela ajuda, tá? Em Vale de Code. Eu acho que agora acabou, né? Não, não acabou. É só alguns que acabou. Outros ainda dá, ainda. Aí. Quando será que eu vou ter meu código no jogo? Eu acho que eles podiam adicionar, né? Código Plik aí no jogo. Ah, Anime Fighters. Se alguém do Anime Fighters aí estiver vendo, quiser sugerir isso aí, eu agradeço, cara. Tem um tempo que eu crio o conteúdo desse jogo aí. Uns anos, né? Uns anos. Acho que ia ser maneiro aí ter esse reconhecimento aí, né? Num codiguinho. Se quiser também. Se não quiser, tudo bem, tá? Dungeon Cold. Nossa, eu resetei o cooldown da minha dungeon. Não tinha nem usado. Minha dungeon, eu já resetei o cooldown. Olha que maneiro. É, vídeo duplique games é doideira, né, galera? Do nada o cara tá fazendo vídeo de código aqui, né? Ele tá ativando todos os códigos, véi. Que por enquanto tá bom. Será, galera? Nossa, porque tá vindo bastante coisa útil aqui, na verdade, galera. Querendo ativar todos aqui, porque tá vindo bastante coisa útil mesmo. Bom, eu vou deixar então mais acelerado essa parte, enquanto eu ativo todos os códigos aqui, gente. Porque eu sei que tem coisa que vocês não querem ficar vendo toda hora, tá? E aí, quem quiser ver os códigos, é só deixar o vídeo um pouco mais lento aí, basicamente, que você vai conseguir ver tranquilamente, tá? Ih, galera, eu falei isso, mas basicamente, eu acho que eu já ativei todos agora. Mais 502 itens na bag. Veio bastante coisa mesmo. 52 poções shiny, doideira. Olha quanto super time boost também. Vou ativar aqui um, inclusive. E, galera, bora girar aqui então, né? Será que já pegou o nível máximo dos nossos outros personagens ali? Eu nem vi, mano. 611, não, é? Tá meio longe. Deixa eu ver o de Genius. Genius 613. Beleza, já passou todos, obviamente, né? Porque, galera, eu acho que do jeito que aqueles personagens shiny tá, já dá pra gente fazer o defense ali pra acelerar o nosso up, cara. Acho que já tá safe, porque é, tipo, 3 mapas antes, 2 mapas antes. Então, realmente, eu acho que dá pra fazer. E defense mode agora é muito fácil de pegar, tá? Muito fácil de pegar, não. Muito fácil de concluir, na verdade, porque eles facilitaram muito. Aí, ó, fazer o equipe bash aqui. Perfeito. Pegou aí meus personagens. Tem uns que tá com dano interessante, tá? Outros não vai mudar nada. Mas, beleza. Bora lá, então, fazer esse defense. Que eu já tô até com a sacolinha de super drops boost. A gente tem 19 agora. Pra quem não tinha nenhum, né? Eu acho que tá bem interessante. Inclusive, eu não lembro se nessa conta eu tenho auto ataque. Pior que eu tenho auto ataque nessa conta, velho. Eu tenho auto ataque nessa conta. Então, eu vou ativar aqui o super drop boost já também. Vou ativar um boostzinho de dano aqui. Aproveitar que eu tenho um. Que talvez faça falta, né? Esse dano. Talvez não também, mas, enfim. Já ativei aqui. E assim, galera. Se vocês quiserem que eu faça continuação nessa continha aqui, dá pra fazer, velho. Tem bastante coisa pra fazer, realmente, tá? Então, eu posso tá fazendo aí alguns vídeos nela. Pra vocês verem uma evolução a partir do momento que a gente não tem divino nenhum. A gente não tem divino nenhum nessa conta. Então, teria, realmente, bastante coisa pra eu fazer. E tem bastante coisa pra eu fazer. Ó, gente. Já percebi que a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui pra tá eliminando esses NPCs, né? Talvez eu não consiga farmar muito. Porém, só de eliminar um, já dá, tipo, Y de multi-open. Então, assim, esses Y já dá pra fazer uns multi-open interessantes, tá? Já dá pra gente melhorar nosso time. Até se a gente completar só uma wave, sei lá. Que é o que tá aparentando que vai acontecer aqui. Ó, 150 ou de vida. Nossa, no limite, galera. No limite a gente conseguiu eliminar aqui. Cara, vamos ver se a gente consegue chegar a pelo menos um X de multi-open. Será, mano? Ia ser bacana. Ia ser bacana. Ó, galera, 341 Y. Tá, eu não vou eliminar esse boss, né? É, aparentemente eu não vou conseguir eliminar esse boss. E ele já vai derrotar aqui o meu defensa cristal. A não ser que eu jogue muito aqui agora e faça isso aqui, ó. E se eu conseguir eliminar isso aqui, é GG. Consigo? Não consigo, velho. GG perdemos, basicamente. Mas eu consegui formar 404 Y. E a gente já consegue fazer alguns multi-opens com isso, tá? Eu realmente acho que a gente já consegue fazer aqui alguns multi-opens. Vamos ver. Vamos aproveitar que a gente tem um boost de tempo. Não. Ah, eu não tenho Yen, na verdade. Quanto de Yen que eu preciso? Deixa eu ver aqui. Nossa, quantos Y? 3.14 Y de multi-open. 198 KU. Ok. A gente consegue isso, velho. A gente consegue isso rapidinho. Vamos fazer pelo menos um multi-open aqui pra ficar maneiro. Pelo menos um multi-openzinho, velho. E poção shine também agora não tá faltando, né, galera? Poção shine agora virou brincadeira. Só vou ter que farmar esse 198 KU aí mesmo. E pra gente farmar é abrindo estrela. Aí, pronto, meus amigos. Bora fazer aquele multi-openzão aqui agora. E farmamos muito personagem lendário shine, tá? Eu vou parar de pegar esses lendários shine, ó. Vamos vender tudo? Beleza. Bora fazer outro multi-open aqui agora. Aí, veio um mítico. Nice, velho. Esse mítico aí vai entrar no nosso time com certeza. E vamos girar mais um pouquinho aqui. Aproveitar, né? Aproveitar que a gente tá com alguns ainda multi-open. E, cara, o pior é que a gente consegue ficar aqui um tempo, tá, gente? A gente consegue ficar aqui um tempo farmando isso daqui. Quem sabe pegar um divino nessa conta o secreto ia ser engraçado, né? Imagina? Mas, gente, basicamente esse foi o vídeo, velho. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco. Lembrando que são vídeos todos os dias pra vocês. Um forte abraço e tchau!